Música Vou te falar a verdade, não tinha lembrado, acho que tinha, meus familiares estavam presentes, minha filha, acho que não deu tempo para pensar no gol daqui no estádio de Santa Cruz. Mas, graças a Deus, fui presenteado com mais um gol e pude dedicar esse gol para os meus familiares, para a nossa equipe, junto com a classificação. Você citou aí que seus familiares estavam presentes. Você é daquela região mesmo? Fica difícil acompanhar os seus jogos? Hoje não, porque passam muitos jogos na televisão. Eu sou do natural de Conceição de Macabu, saí muito cedo de lá. Para realizar o sonho de menino, né? Graças a Deus, tudo deu certo. Então, hoje, com os jogos passando na televisão, eles acompanham mais hoje. Faz uma avaliação sua, então, desde a sua chegada no Botafogo, começou quietinho ali no banco de reservas, assumiu essa camisa 3 e o Botafogo, agora classificado também para a segunda fase, vai pegar o PC de Natal. Olha, eu sou sempre quieto. Sou uma pessoa muito extrovertida dentro do grupo. Acho que eu fazer uma avaliação de mim mesmo, acho que fica um pouco chato. Então, eu deixo para o Pituca, que está ali olhando no vidro ali, olha. Ele pode falar melhor sobre mim, mas eu acho que as coisas estão correndo bem. Agora faltam dois jogos para o objetivo ser alcançado. Então, temos que concentrar bastante e treinar bastante durante a semana, bastante focado, que agora nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Você disse que é difícil fazer uma avaliação sobre você. Então, faz sobre o grupo, sobre o Botafogo, sobre essa classificação. Não, o grupo é muito bom. Acho que a diretoria está de parabéns, que soube contratar. Acho que o resultado nós mostramos dentro de campo, né? O primeiro objetivo, o primeiro passo foi dado. O clube também, por mais que tenha limitações, dá as condições necessárias que um atleta precisa. Então, estão todos de parabéns. Acho que desde já pedi o apoio da torcida no primeiro jogo. Nós estamos brigando pela seta, que eles possam lotar o Santa Cruz. Incentivar bastante, que eu tenho certeza que dentro de campo as coisas vão correr tudo certo. E no final dos 180 minutos, nós possamos estar comemorando a volta do Botafogo à Série B. Felipe, no seu caso, eu queria que você falasse sobre essa situação. Esse fim de semana não vai ter jogo, né? Vai ser só na próxima sexta-feira. Você vê mais vantagens nesse caso? Ou você já queria, logo de cara, começar esse primeiro jogo no final de semana agora? Como é que você vê essa pausa de quase duas semanas até o primeiro jogo contra o ABC? Olha, se fosse por mim, eu queria jogar logo, mas o regulamento é desse jeito. Nós temos que cumpri-lo. Então, é treinar bastante, bastante concentrado, se unir cada vez mais. Atleta, comissão, diretoria, torcida, todo mundo junto. O intuito nosso tem que ser só um só. Então, nós temos que nos dedicar bastante, bastante concentrado, que quando iniciar o jogo aqui no Santa Cruz, nós temos que estar bastante focado, bastante treinado para as coisas acontecerem ao nosso favor. Felipe, todos os jogos do Grupo B foram às 16 horas. Os seus adversários puderam escolher quem iria jogar. O ABC de Natal, o adversário do Botafogo, sofreu o gol depois dos 40 minutos do segundo tempo. A gente, eu vi alguns comentários vindo dos lados de Natal, que eles escolheram o Botafogo, não queriam enfrentar o Juventude, algumas contas que eles fizeram ali. Você acredita nessa situação? Isso pode ajudar o Botafogo em algum fator contra o adversário? Olha, acho que não. Acho que nós entramos às 16 horas, estranho, esse horário às 19 do jogo deles, mas isso não cabe a nós estar aqui falando. Acho que nós fizemos nossa parte, o objetivo nosso era de classificar, independente do adversário lá da outra chave. Se veio o ABC, se eles armaram, isso aí não é da nossa conta. Nós temos que estar bastante focados e ter a certeza que nós vamos fazer um grande jogo contra eles. Se Deus nos permitir, no final dos 180 minutos, nós vamos estar comemorando o acesso à Série B. Mas com muito respeito à equipe do ABC, tem atletas profissionais capacitados lá também. Então nós temos que pegar muito respeito. Acho que quando nós entrarmos em campo, nós temos que entrar bastante focados, dedicados. Com muita humildade, que no final as coisas vão ocorrer tudo bem. Felipe, para encerrar, vem aí o Jones Carioca, que é o artilheiro da Série C, 10 gols marcados. Ele foi até poupar o último jogo do ABC na primeira fase para entrar 100% nas quartas de final. Já conhece o Jones Carioca? Sabe das dificuldades que vocês vão ter pela frente? Estou quase chegando. Falta 8 gols para chegar. Estou brincando. Nós, atletas, temos o costume de olhar o adversário. Eu, como sou zagueiro, tenho o costume de olhar os atacantes, estudar um pouco. É um jogador que vai requerer muita atenção da nossa parte. Está fazendo um bom campeonato. Tem 10 gols. Então nós temos que ter bastante cuidado. Mas eu tenho a certeza e a confiança que, no final, o Botafogo vai sair com as duas vitórias. Tchau, tchau. 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 Obrigado.